Hipertensão, diabetes e asma. A dona de casa, Elba, de 74 anos, sofre dessas três doenças crônicas, que precisam de tratamento contínuo. Por mês, ela conta que gastaria mais de 500 reais em medicamentos, mas depois de ficar viúva, recorreu ao programa Saúde Não Tem Preço, para obter os remédios sem pagar nada. Ajuda muito no orçamento, entendeu? O programa beneficiou, em três anos de existência, 18 milhões de pessoas com diabetes e pressão alta. E desde junho de 2012, 1 milhão e 200 mil pessoas, a maioria crianças e jovens, também foram beneficiadas com remédios gratuitos para asma. Resultado, uma redução de 36 mil internações por conta da doença no SUS, o Sistema Único de Saúde. É óbvio que isso está relacionado a todo estabelecimento das redes de atenção à saúde, das unidades básicas, que são mais de 40 mil unidades. Ou seja, isso está inserido em todo o contexto. Não posso dizer para você que é o medicamento apenas. Mas certamente é um fator decisivo e acabou trazendo economia para os cofres públicos. 36 mil internações seriam muito mais caras do que o medicamento que a gente está ofertando. Pelo programa, a população também tem acesso a outros produtos com até 90% de desconto. São remédios para controle do colesterol, glaucoma, rinite alérgica, osteoporose, doença de Parkinson, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Atualmente, 4 mil cidades já têm a cobertura do programa Saúde Não Tem Preço. São cerca de 30 mil estabelecimentos como esse no país. Para ter acesso aos remédios de graça, basta levar o documento de identidade, o CPF e, claro, não esquecer da receita médica. Aqui, Orinha, todos os funcionários da gente, chegou com o produto, até da receita popular, passar na receita popular. Se a pessoa não tiver receita, procurar se ele tem a receita, que ele vai ter custo zero para ele da próxima vez. Para ter acesso aos remédios. Obrigado.